O primeiro tempo terminou empatado em 2x2. Para o time santaritense, os gols foram marcados por Clayson Júnior, camisa 18, e Arthur Borges, camisa 10. Os donos da bola para o time alto garcense foram Emerson, camisa 11, e José Diego, camisa 13. A decisão foi no segundo tempo, quando o Juventude marcou mais 5 gols, ampliando o marcador para 7. Foram mais 3 gols do camisa 10, Arthur Borges, e 2 do camisa 6, Rian Machado. O Coab também marcou, e os gols foram de Adrian, camisa 15, Félix, camisa 2, e José Diego, camisa 13. Juventude 7, Coab Futsal 5. Eu tenho só que agradecer primeiramente os pais que confiaram nessas crianças e acompanharam a minha pessoa. E agradecer também para eles acreditarem no que a gente sempre está pedindo para eles. E a avaliação da partida é aquilo que eu sempre falei para eles, tem que acreditar e ir para o jogo. Foi de 7 a 4, né? 7 a 4. Então, é isso aí.